E aí pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Vino, aqui do canal do Ops, eu baixo E hoje vamos continuar aqui com a nossa jornada aqui no Fallout 4, gente E aí, como vocês podem ver, a gente parou aqui na última missão, né? A gente vai seguir o NPC e vamos até não sei aonde Ih, olhando assim pro meu personagem, não parece aqueles nerds de escritório, gente? Aqueles advogados bem chatos, olha pra cara dele, ó Caraca, eu tô usando o meu personagem, que maldade Pô, gente, então bora lá pra missão, vai, vamos bora, vai E aí, meu pessoal Vamos embora, pessoal Vamos seguir o Preston Gay, é porque ele presta E ele é Giver, ele é Gamer, não, Giver, não é Gamer, não Essa sniper aí não te ajuda em nada, rapaz, se eu quiser te dar uma tira, eu dou, hein? E aí, vamos seus bandos de bundão Bora, rapazinhada Ô cara, pra dar de moscar aí, rapaz, vambora O cara lá tá brincando ali no poste, gente, rapaz Vai, vambora, anda Vai Vai, pideça Anda Vai Ih, tá me zoando, né, cara Tá me zoando, né Aí ele testa até uma corridinha pra disfarçar, anda Esse cara é safado, gente Safadão Ô mano, fica quieto aí, pô Mamamorpi Tá, gente, pelo que eu entendi, a gente tá voltando pra cidade dele Que não faz sentido nenhum Bom, vamos ver se eles querem voltar Eu não sei se eles tão falando da cidade do cara ou eles tão falando da máquina Que ele ficou preso Que ele fala que é meio estranho Agora ele tá falando de necróticos Tá, agora eles tão falando das mudanças que teve nesses 200 anos, gente Claro, né, meu amigo Você ficou preso 200 anos numa cápsula, né Vai acontecer muita coisa Nossa, já pararam pra pensar que o filho dele pode ter virado um véio hoje em dia, gente Porque foi 200 anos, hein Ou ele pode ter até morrido Que que tá acontecendo com o filho dele Nossa, cara Agora eu fiquei muito pensativo Vai, vamos, rapaz Vamos trocar de arma Pô Vamos trocar de arma Você fica com nem a pau Quer ficar com essa aqui Olha minha arma, gente Vambora Que tipo de ajuda Não dá pra apertar sarcasmo, não Eu ganhei uma conquista Ó, ganhei XP aqui, hein Completamos a primeira parte aqui, gente Ganhei um bastante XP aqui, ó Parada Santuário Pare com Pare com os camponetes Nossa, é longe Ixi Isso aqui é pra cá Eita Vazia Poção Com feijão Ó o cara, rapaz Grampo de cabelo Ah, uniforme eu não quero, não Um grampo de cabelo é bom, hein Pra gente abrir uns cofres Deixa eu ver Deixa eu ver se Acho que é pra continuar reto aqui, né Ah, não Outro cachorro ali Ah, vai me atirar mesmo, é Calma aí Calma aí Deixa eu pegar minha arma I guess I will Ah, vai me atirar mesmo Cadê esse cara que tá atirando Ai Caraca, eu não vi esse cara na árvore Nossa, deixa eu Tirar um pouco minha vida agora Vamos quase lá, gente Ó, no mapa aqui Como vocês podem ver É só depois daquele barranco ali A gente já tá lá Ó, já tá até aparecendo aqui, ó 300 metros de distância Aí, ó, ganhamos até XP, ó E chegamos aqui nos manos aqui A missão é aqui É isso dessa cabana aqui Olha, tem um cara morto ali Ó, mulher Acorda aí, mulher Vou acordar Ó, mulher Ó, mulher Ó, mulher Ó, mulher Gordinha, mulher O que que você quer, cara? O que que você quer, cara? Ó, mulher Depois você vai dar um beijão no Vino Tobias Né, rapaz? Conta aí, ué Vai, né? Que isso, Vino Tobias Tá brincando, gente Tá brincando O Vino não vai desistir da mulher dele, não Ele não vai querer outra mulher, não Eu tô agora andando numa cidade aqui Meio abandonado Mercado Super Dupe Opa, é um mercado aqui Ó, que legal, gente É uma cidade morta, cara Que louco E eu tô indo direto pra algum lugar Aqui, ó Nessa direção Opa, tem alguma coisadinha Tô vendo que tá piscando Que isso? É zumbi? Cara, tem zumbi na cidade, gente Caramba, eu vou meter em marcha E eu não sabia que tinha zumbi nesse jogo, não É pra cá ou é pra lá? Hum, é pra cá Hum, é pra cá Hum, é pra cá Vou pegar cartucho aqui Isso, mais cartucho Uma arma Mais cartucho Ó, gente Você acredita que essa máquina aqui tem 200 anos E ainda tem uns lugares que você encontra refrigerante? É, mano Esse refrigerante aí Durou, hein? Mais não? Oxê, não acertou no cara, não Vou até ativar mais um aqui Alguém colher aqui, ó É isso Mateus, matei os invasor Esse cara o invasor, então Esse Jared, hein? Interessante Agora é a minha fábrica Um, vamos lá, vamos lá Um, vamos lá Um, vamos lá vai não ah vamos meter mais então e aqui não dá pra matar vamos fugir você é louco gente, eu tive que matar aqueles NPC ali várias vezes, não tava morrendo, só tava morrendo então eu decidi meter baixo pra solução que eu arrumei olha, dá pra viajar até o local ah, tem teletransporte show tá gente, eu cheguei aqui nos NPC novamente e vamos conversar com a mulher cadê a mulher? mulher olha a mulher ali, tá trabalhando tá fazendo comida aí olha a mulher entrar para os minutinhos caraca, eu ganhei 105 tampa de garrafa gente não dava pra dar comidinha não cara olha a mulher olha a mulher pela 105 tampa de garrafa valeu hein eu não roubei não tá maluco, eu não roubei nada não hi 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 tá gente mais um vídeo aqui terminando por aqui né pra não ficar uma coisa enorme né bom gente, esse vídeo ficou meio perdido haha mas conseguimos completar mais um vídeo aqui gente bom, espero que você tenha gostado do vídeo se gostou se inscreva aí no canal compartilhe com os amigos e até a próxima anitos beijo bim beijo bim